Cato Caruene, boa tarde pra todos Zambaui, a todas as Cunhães, que Deus Tupã, Deru, Amissu, abençoa a todos. Cá Cato Reté, ao Eri, Sorré pra todos. Parentes de todas as aldeias, de todas as comunidades indígenas, estamos juntos no campo de batalha, na guerra, porque eu pertenço ao Conselho, o ICT, Dr. Apindó, de Marahã, de Abiaala, Conselho Federativo dos Povos Originários do Brasil. E o meu presidente do Conselho, Lourenço, conhecido como Atauá, o Grande Guerreiro, a quem eu considero, a quem eu considero, e também todos os guerreiros, cacique, pajé, liderança, Nipidó, Marahã, da Abiaala, tamo junto. E também considero bastante, e admiro bastante, a, a, do Conselho dos Povos Indígenas, do Ministério Indígena, Joima Fichana e Sônia Guajajara. Admiro muito, para a coragem que ela tem, é uma grande guerreira, elas duas são grandes guerreiras, é a força, é a resistência dos povos indígenas. Ela, a ministra, Joima Fichana, nossa ministra, e a outra, Sônia Guajajara, da PUNAI, Tatou, Tarouene, para todos. E Topã e Amissu, abençoe todos. Tamo junto, no campo de peleja, na guerra. Se eles declaram guerra contra o nosso povo, para nos destruir, assim como eles fizeram, em 1500, eles entraram, invadiram o Brasil, que hoje em dia dá o nome Brasil, mas o nome é Pidomarajam, Pidoramba. Quando eles chegaram aqui, em Pidoramba, a gente já estava aqui. Eram muitos índios, muitos indígenas, eles que são invasor, e não nós, não nós, invasor, eles que são invasor, daqui de Pidorama. Mas nos livros de história, conta, nos livros de história do branco, diz que Pedro Alves Cabral, descobriu o Brasil. Pedro Alves Cabral, não descobriu nada. ele é um invasor, ele é um invasor, assim como muitos colonizadores, há muitos, os espanhóis, os holandeses, como outras nações que invadiu o Brasil, Pidorama, e o nome colocado Brasil, não é o nome original, o nome é Pindão Maraham, de Abiala, Pidorama. A gente sempre esteve aqui, e sempre a gente está aqui, no Conde. Aqui no Conde Bahia, a gente tem, várias comunidades indígenas, cadastrados, cadastrados, reconhecidos, e também, eles querem nos deter, eles querem nos perseguir, os brancos, por quê? Porque a indígena, ele quer nos deter, ele quer nos destruir, quer dividir, e conquistar, e perseguir, os nossos povos, nativos, originários, de Pindão Maraham. assim como foi no passado, que manteram, mantinha, muitos de nossos povos indígenas, aqui no Brasil, escravos, foi pegado a laço, a dente de cachorro, foi destruído a aldeia, aqui no Conde, que o nome chamava, Pindão Maraham, nome indígena, e beira de baixo, Itapicuru, da praia, muitos dos nossos povos, migraram, para outros estados, mas não saíram, de Pindão Maraham, da Biaala, e muitos, foram mantidos escravos, e outros, ficaram aqui, no anonimato, transparente, se dissesse, que era indígena, era perseguido, e morto, pelos senhores, coronéis de fazenda, teve uma perseguição, também, na guerra, também, na guerra, de Getúlio Vargas, nossos povos, migraram, para dentro, de Pindorama, não saiu, de Pindorama não, para outros estados, perto, outros vizinhos, perto, mas, ele está, procurando, uma oportunidade, um meio, através, dessas leis, para formar, a lei, para nos destruir, e nos matar, como sempre, mataram, milhões de índios, muitos indígenas, foram mortos, aqui no Brasil, muitos dizem, vizinhos, não mais, o inoço, mais, também, ase, minus, pincel, isso, é a lei, A CIDADE NO BRASIL